Muito bem, meus amigos, muitas vezes eu escuto pessoas falando que a direita precisa ser mais unida, que a esquerda tá sempre junta, que a gente só tem briga na direita, que a direita nem surgiu direito aí no Brasil, ainda tá incipiente e já começa se matando, se brigando, que tem muito ego, muita vaidade, é muito desunida e etc, etc. Mas as pessoas se esquecem que é assim em todo espectro político, né? Existe um mito dentro da direita brasileira de que a esquerda é unida, de que não tem briga na esquerda, de que a esquerda é uma coisa só. E isso é um engano. É mentira! Tanto é um engano que eu vou aqui mostrar pra vocês, às vezes a gente fica numa bolha, né, só conversando, só lendo notícias aí sobre nosso espectro ideológico e não vê quando acontece alguma coisa internamente na esquerda, e é justamente sobre isso, sobre esse quebra-pau para as eleições presidenciais de 2022, nessa busca por espaço, nesse acotovelamento que tá tendo e vai se intensificar na esquerda para 2022, que eu vou falar sobre neste vídeo e logo depois, logo depois que você soltar a Internacional Socialista em cima do botão aí de se inscrever, logo depois que você conseguir implementar a Glasnost e a Perestroika no sininho para você receber as notificações direto, direto da queda do Muro de Berlim. Muito bem! Vamos falar então sobre esquerdas e sobre atritos. Em 2020, você já teve uma mudança na configuração da esquerda brasileira, né? O PT com o Lula tinha conseguido tomar muito do espaço, né? Praticamente todo o espaço tem uma hegemonia do campo da esquerda. Você falava em esquerda, pensava em PT. Todos os outros partidos de esquerda tinham, no máximo, alguns projetos estaduais, mas a nível federal, todo mundo era a base do PT, era a base do Lula. PCdoB tinha ministério, PSB tinha ministério, PDT tinha ministério. PSOL, que se dizia oposição à esquerda, no final das contas votava mais de 90% das matérias, junto com o governo Dilma, junto com o governo Lula. Enfim, todas as lideranças de esquerda circulavam ali o Lula, o petismo. Muito dificilmente você tinha alguma contestação. Por falar em PSOL, aliás, uma memória curiosa que eu tenho é que as primeiras vezes que eu comecei a me interessar por debate político, né? Assistindo na televisão, foi com os debates do Plínio. Do Plínio do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio. Vocês devem se lembrar que ele era um bom debatedor, aliás. E eu que não entendia nada quando era criança e sob ideologia, sob pontos de vista. Pra mim, tudo fazia muito sentido daquilo que ele tava falando. Ele encaixava bem as ideias e ele colocava os seus adversários ali. Ele colocava o PT e o PSDB no mesmo balaio, de acordo com a perspectiva socialista dele, claro. De maneira coerente, de maneira contundente, assim, que convencia. Mas eu só fiz esse parêntese, né? Porque é um dos poucos, pouquíssimos, né? Se não um único, um dos únicos partidos de esquerda que ainda lançava a candidatura mesmo depois da primeira eleição do Lula, né? O resto, tudo ia a reboque, era toda uma disputa pra saber quem ia ser vice, quem ia ser ministro. Mas a cabeça de chapa, né? O PT sempre fez questão de manter e tinha a sua razão dentro da esquerda porque era o partido mais popular e era o partido mais poderoso dentro das esquerdas. Com a deterioração do PT e das esquerdas em 2016 e principalmente com a prisão do Lula e com a morte política do Lula que havia sido, então, anunciada quando ele ainda não tinha revertido todas as condenações dele a esquerda começou a se reorganizar, né? E começou a ter uma disputa por esse espaço do Lula, né? Tanto que temos a foto famosa da Manuela Dávila indo lá até a prisão do Lula Boulos indo até a prisão do Lula várias lideranças, né? Buscando a benção do Lula preso pra tentar tomar o seu lugar tomar a sua liderança porque o PT sempre foi um partido muito hegemônico, né? Ele dentro da própria esquerda, ele combatia muito mais os seus adversários dentro da esquerda do que pra fora, do que os tucanos. Isso porque faz muito mais sentido pro PT, pra quem tem uma mentalidade hegemônica acabar com a sua dissidência, acabar com aqueles que dentro do seu próprio espectro político discordam e fazem críticas ao seu regime porque essas críticas são as críticas que o seu público mais considera legítimas, né? Por que o Bolsonaro tá tão preocupado em destruir tanto quem é de direita destruir tanto quem disputa espaço com ele? Por que há tanto tempo o Bolsonaro não fala de Lula? Há tanto tempo o Bolsonaro não fala de PT? E só fala de governador? E só fala de gente que tá dentro da direita criticando ele? Porque ele tem a mesma mentalidade do PT, hegemônica, né? De se manter no poder e ele sabe que quando uma Genaína Pascoal, um Danilo Gentili, um Partido Novo ou o MBL criticam o Bolsonaro, isso tem muito mais peso do que o PT criticar o Bolsonaro ou o PSOL criticar o Bolsonaro. Muitas vezes o PT e o PSOL criticarem o Bolsonaro ajudam ele porque tá validando ele com o eleitorado dele que rejeita o PT e o PSOL, né? Mas muitas vezes gosta do MBL, da Genaína, de qualquer outra figura dentro da direita do André Asa, que seja crítico ao Bolsonaro. Então, o PT fez exatamente a mesma coisa e com a mesma agressividade que o Bolsonaro faz hoje, né? Então, a Marina Silva, quando foi demitida do governo Lula, Lula chegou a dizer que ela era aliada de banqueiro, que ela queria que o povo passasse fome, sendo que ela própria, Marina Silva, passou fome na sua vida, assim, não faz nem o menor sentido. Primeiro que é um negócio de... É um discurso de vilão de desenho animado, né? Ah, 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 quero que as pessoas passem fome, né? Que é muito do que uma esquerda mais infantilizada costuma usar hoje, né? Ah, não, porque os neoliberais só defendem essa tese porque são manipulados pelo mercado, querem que os pobres morram, querem que os pobres fiquem mais pobres e os ricos fiquem mais ricos, querem aprofundar a desigualdade. Como se o sujeito não tivesse uma divergência de ideia ao defender uma ideologia liberal, ele simplesmente tivesse a serviço do mal, né? É o mal, o mercado é o mal e aquele sujeito é uma marionete do mal. Mas enfim, né? O PT fez isso com o Ciro Gomes também, né? Começou a bater muito e ter muito atrito com o Ciro na época que o Ciro desembarcou, né? Com a demissão do Cid Gomes também na Câmara, naquele discurso que ele fez duro na Câmara dos Deputados e aí o Eduardo Cunha rebateu e aí no final das contas o PT largou o Cid pra manter a relação com o Eduardo Cunha. Enfim, tem um histórico longo aí, grande, de embates aí do PT pra conseguir destruir todas as outras lideranças e o PT conseguiu destruir e manter o petismo. Tanto que Lula conseguiu fazer da sua sucessora uma pessoa sem expressão nenhuma, né? Uma pessoa que não tinha projeção nacional, uma pessoa que não tinha capacidade técnica, que não tinha bons discursos. Foi simplesmente um poste que ele colocou. E o Lula sempre teve essa mentalidade de se cercar de pessoas menos carismáticas do que ele, gente que ele sempre soube que nunca ia dar saltos maiores do que a perna dele, né? Ou então o Haddad, outras lideranças apoiadas pra prefeitura de capital, pra governo do estado, sempre lideranças mais apagadas, menos carismáticas, com menos capacidade de articular discursos como o Lula, com menos sensibilidade política que o Lula. Enfim, ele sempre se cercou e sempre impulsionou pessoas que ele sabia que nunca iam ultrapassar a sua capacidade política. Muito dentro dessa mentalidade, né, hegemônica. Como eu disse, em 2016 teve um desgaste, o pessoal começando a disputar ali o espaço do Lula, então Ciro Gomes começou a querer disputar o espaço do Lula, Manuela Dávila querendo disputar o espaço do Lula, Haddad querendo também ir com o apoio do Lula, mas ainda sem ter nem de longe ainda a mesma capacidade de articulação política, a mesma capacidade de discursar, mesmo que querendo ou não, o Lula é um cara convincente, né, não chegou onde chegou não sabendo falar, não sabendo discursar, pelo contrário, ele sabe fazer um discurso, ele sabe convencer, ele sabe enganar, coisa que o Haddad faz muito mal, né, ele tem muito um tom professoral que não pega, principalmente nas regiões mais pobres do país, né, ele é mais prolixo, ele é mais entediante, né, o Lula coloca uma piada, uma anedota no meio do discurso dele, fica mais interessante você escutar o Haddad, é um negócio mais chato, mais monótono, enfim, você teve essa dispersão, mas era uma dispersão mais ou menos pacífica, né, porque era o status da esquerda era, bom, nossa principal liderança caiu, agora é disputar espaço para saber qual é a liderança que vai assumir esse lugar, ou várias lideranças que vão dividir nacos de popularidade, nacos de nichos eleitorais do Lula. Com a volta do Lula pro jogo, isso, primeiro, gera alguma confusão, porque alguns partidos que estavam ensaiando lançar candidato próprio, que estavam ensaiando construir lideranças próprias, que estavam ensaiando sair do Lulopetismo, voltam pro Lula, né, por uma necessidade, né, por sobrevivência. Então, o PCdoB, pra mim, é um dos maiores exemplos disso, né, o PCdoB que tava lá sempre colocando o Flávio Dino como uma figura nacional, como pré-candidato a presidente, etc, etc, que muito provavelmente lançaria o Flávio Dino se o Lula não tivesse retomado seus direitos políticos, agora já recua, né, o Flávio Dino é um cara que agora se coloca no Senado, acho que ele já tá no segundo mandato de governador, não pode disputar, então tá querendo agora o Senado com o apoio do Lula, sempre se colocando no debate nacional, mas não mais como pré-candidato, né, colocando o Lula mais na linha de frente, que deve ser o caminho natural do PCdoB. Por outro lado, Ciro Gomes não abre mão da sua candidatura de jeito nenhum, e os PDTistas ainda estão batendo e batendo forte, pra quem tá acompanhando na imprensa e na Câmara dos Deputados, primeiro, né, essa hegemonia do petismo, né, falar por que o PDT teria de ser obrigado a apoiar o Lula, se o Lula nunca fez nada pelo PDT, pelo contrário, só atacou o Ciro, a Dilma largou o Cid na fogueira, por que o PDT teria de apoiá-los, se o PDT não teve envolvimento em nenhum escândalo de corrupção, diferente do PT, começou a pessoa dar umas farpadas pra tirar, né, espaço do petismo e tentar trazer espaço pro Ciro, né, o Ciro que é um sujeito que agora tá tentando se vender como uma pessoa mais de centro, como uma pessoa mais equilibrada, porque sabe que não vence a eleição só com os votos da esquerda. Duvido muito que vá colar, ele já é um sujeito muito carimbado, né, com o rótulo de esquerda e as suas ideias nacional-desenvolvimentistas são muito difíceis de você desvincular da esquerda, a não ser que seja um nacional-desenvolvimentismo do outro lado, né, da direita é o militarismo, né, e de nenhuma maneira eu vejo o Ciro indo pra esse caminho. Então, tá muito complicada a situação eleitoral dele, mas de todo modo já tá tendo um quebra-pau do PDT com o PT. Peguei um trecho aqui também do vice-presidente do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, que sempre foi também base do PT. Olha só o que ele disse. Precipitar uma aliança com o PT no primeiro turno é retrocesso. O PT bateu no Eduardo Campos, que foi candidato do PSB, vamos lembrar, antes do acidente. O PT foi cruel com a Marina Silva, que foi candidata do PSB, quando o Eduardo Campos sofreu o acidente. E comigo, ele diz, é o Beto Albuquerque, vice-presidente do PSB, em 2014. O PT bateu no Márcio França nas eleições no governo do estado de São Paulo e também na prefeitura da cidade de São Paulo. O PT bateu cruelmente João Campos. João Campos disputou pelo PSB, lá em Pernambuco, em Recife, contra o PT, né, de Recife. E a campanha lá foi braba. O negócio foi, assim, só porrada abaixo da cintura. O PT faz qualquer negócio pra atingir os seus objetivos, inclusive contra seus pretensos aliados. O PT tem uma máxima. É cada um por si, mas todos por mim. Isso, primeiro, né, guerra aberta do PSB com o PT. Não sei com qual nome o PSB pretende, né, lançar nacionalmente, ter uma chapa de presidente da república, mas isso já demonstra que não vai fazer composição com o PT. É um discurso agressivo demais pra quem quer compor com o PT. Isso justamente porque eles sabem que existe um espaço, e ficou claro depois de 2016, que existe um espaço dentro da esquerda que não é petista, que não é lulupetismo, que não é lulista e que se escandaliza com os esquemas de corrupção do PT, com o Petrolão, com o Mensalão, mas que é de esquerda e que quer uma alternativa de esquerda que seja sensata e que seja honesta, né, que não esteja envolvida em nenhum escândalo de corrupção. Existe um mercado pra isso, né, um mercado eleitoralmente falando. E nas eleições de 2020, muito desse mercado foi tomado pelo PSOL. O PSOL tirou o PT do segundo turno na prefeitura aqui da cidade de São Paulo, né, e o PT no final das contas não apoiou o candidato do PSOL, né, você não teve nenhum tipo de apoio enfático, campanha, mesmo você já sabendo que o candidato do PT não ia pra lugar nenhum, o que já demonstra que o PT sempre vai querer ser cabeça de chapa e nunca vai apoiar ninguém, é o que o PT sempre fez quando não estava no poder, quando era oposição, mas ainda pra consolidar o seu poder. E essa é uma postura que acho que todos os partidos de esquerda já entenderam. Não existe perspectiva de crescimento junto com o PT que vá para além do PT, né. E então se teve essa disputa e que o PSOL, vejam o número de cadeiras, vou pedir pro editor levantar exatamente, que eu não tenho de cabeça, mas olha o número de vereadores que o PSOL tinha das eleições de 2016 e que passou a ter em 2020, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso sem falar também na prefeitura, né, de Belém, do Pará, que é uma grande cidade. Aliás, minha mãe é de Santo Isabel, do Pará, sempre bom lembrar dos nossos parças aí, do tacacá, do açaí com farinha, do filhote ali, do vero peso. Isso ganhou muito espaço, que era do PT, né, o PT perdeu vereadores, perdeu representação legislativa pro PSOL. E eu acho que esse movimento se repete em 2020, mesmo com o Lula de volta, mesmo com gente votando no Lula, acho que vai ter gente que vai votar no Lula, que vai votar no PSOL e não no PT, né, na eleição proporcional, justamente por ver no PSOL um partido mais de princípio, mais do que o PT era ou se vendia a ser nos anos 80, anos 90, mais uma esquerda raiz, né, e sem nenhum tipo de envolvimento com escândalo de corrupção, que por mais que a gente discorde veementemente até a alma do PSOL, há de se reconhecer que pelo menos até agora, né, não tem nenhum grande escândalo de corrupção envolvendo nenhuma figura nacional do PSOL. E isso conta muito pra imagem dentro das esquerdas que querem uma alternativa que não seja petista. Enfim, uma análise aqui pra vocês, né, terem um pouco do que eu tô pensando sobre as esquerdas no cenário, como mais ou menos deve se desenhar na Câmara dos Deputados, no Senado, né, principalmente no Poder Legislativo. E pra mostrar pra vocês também que não é só a direita que fica se matando, a esquerda o jogo é muito mais pesado, né, ainda mais porque a esquerda tá mais consolidada, tem muito mais partidos políticos do que a direita, que praticamente não tem nenhum, e tem muito mais lideranças, governadores, prefeitos, então é um jogo muito mais visceral, né, um jogo muito mais embaixo, como aqui a afirmação do presidente do PSB já deixou claro que o PT e que outros partidos da esquerda jogam e se matam nesse nicho, beleza? Um abraço e até mais! E aí